Então, como é que você aí, jovem, 18, 17, 20, 20 e poucos anos, às vezes até pessoas mais de 30 anos, como que você pode estar chegando no seu primeiro 0.1 Bitcoin, que é uma marca extremamente importante. Hoje está um clima chuvoso aqui na Tailândia, então não vale nem um pouco a pena ir para a praia, nem uma coisa desse tipo. Então eu vou aproveitar e conversar aqui com vocês. Deixa eu fechar aqui a porta. Mas então, continuando aqui o tema do vídeo aqui para vocês. Como que você, jovem, pode estar conseguindo chegar no seu primeiro 0.1 BTC? E por que isso é tão importante? Essa marca de 0.1 BTC, ela vai colocar você ali entre, provavelmente, os 3% mais ricos do planeta dentro de 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos. Então, seria o equivalente a você estar aí perto das pessoas que são consideradas classe média alta, ou então milionários. Nos patamares de hoje, claro, sem considerar a inflação do futuro. Então, provavelmente, você vai conseguir viver só, entre aspas, de rendimentos no futuro, através dessa quantia. Porque, naturalmente, vão surgir ativos financeiros voltados ao Bitcoin com o passar do tempo. E isso vai permitir que você, Bitcoinheiro, que você possa tirar um yield ali em Bitcoin ou em dólar no futuro, que vai permitir que você se aposente, se você quiser, ou garantir pelo menos uma segurança na sua velhice, que é bem importante. Então, poxa, você aí como jovem já deve ter entendido isso daí. Cara, eu tenho que acumular Bitcoin, cara. Mas eu não consigo, cara. Pra mim, não dá. Eu tento de tudo aqui. Não consigo. Primeira coisa que você precisa fazer, cara, é... Quando você é jovem, né? Você coloca muito impeditivo, né? Você tem muito medo de fazer as coisas. Muito medo de dar errado. Primeira coisa, vai tomar no olho do teu cu, cara. Você tem que errar mesmo, cara. Tem que errar mesmo. Claro que tem que tomar cuidado, né? Você não pode cometer um erro que você não pode recomeçar com facilidade, né? Você pode errar, né? E é bom errar, mas tem que poder se erguer ali rapidamente, né? Não seja... Que não seja algo que você passe 10 anos da sua vida tendo que refazer. Mas se for alguns meses ali, quem sabe um ano, vale a pena arriscar. Então, eu vou passar algumas coisas, né? Pra vocês que funcionaram pra mim, né? Pra eu chegar no meu primeiro 0.1 BTC em questão de mesa ali. Quando eu tinha ali... Quantos anos? 2018? Quantos anos eu tinha? 2018? 7 anos atrás. 18 anos. Olha aí. 18 anos cheguei no meu primeiro 0.1 BTC. Eu vou falar o que funcionou pra mim e que, muito provavelmente, 90% de chance aí vai funcionar pra você também, né? Não é garantido, mas tem altas probabilidades. Nada é garantido nessa vida, meu amigo. Se acostume com isso. Então, a primeira coisa, você, ao invés de focar em fazer faculdade, né? É você focar em empresas que trabalham com Bitcoin exclusivamente ou que estão extremamente ligadas, né? Digo o seguinte, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Vamos supor que você não tá trabalhando necessariamente numa empresa de Bitcoin, né? Mas essa empresa, ela desenvolve, acaba desenvolvendo aplicativos, né? Que acabam estando relacionados ali ao Bitcoin. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, outro exemplo, pra ficar mais claro aqui pra vocês. Vamos supor que, ao invés de você ser um advogado comum ou trabalhar pra ser assistente ali pra advogados comuns, né? Você trabalha, por exemplo, pro Ojeda, né? Dá um exemplo aqui. Ojeda, que ele tem lá uma empresa de internacionalização e que aceita Bitcoin e tudo mais. Ou seja, você vai estar relacionado ali num ambiente com bitcoineiros, pessoas que pensam parecido com você. E também, a teoria das bandeiras, né? Internacionalização é intrinsecamente ligado a Bitcoin. Ou seja, você tá meio que empreendendo, você tá meio que vivendo no meio de pessoas que têm interesses semelhantes aos seus. Você não tá indo trabalhar, sei lá, como gerente de um banco. Claro que isso aí pode até estar ligado, até. Porque como gerente de um banco, né? Você consegue entender mais como é que funciona o sistema financeiro. Mas não tá necessariamente ligado a Bitcoin, a libertarianismo, a teoria das bandeiras. Então, o busque está exposto ou a empresas que trabalham com Bitcoin, né? Como por exemplo, né? Dá um exemplo aqui, ó. Tem Spike to Spike atualmente, né? E dentro da Spike to Spike existe uma série de ecossistemas, né? Existe o Provider, existe o Helper. Então, o Helper acaba sendo uma pessoa ali que precisa entender o que é o endereço de Bitcoin, o que é que é, basicamente, como é que funcionam métodos de pagamento. Precisa entender ali uma série de coisas voltadas a Bitcoin. Também como é que funcionam métodos de pagamento, métodos de pagamento ali globalmente. Então, existem aí uma série de empresas, né? Naturalmente, BIPA. E também tem as empresas de chatcoins também, né? Mas é importante você estar dentro desse ecossistema e descobrir, né? Se especializar diretamente sobre como conseguir ali ter uma vaga nessas empresas ou contato com essas pessoas. Por exemplo, né? De vez em quando aí tem vários meetups em Florianópolis, em São Paulo. Então, se você quer trabalhar com Bitcoin, seguir essa dica que eu tô passando pra você agora mesmo, você vai se expor a esses meetups, você vai conversar com o máximo de pessoas possível, você vai acabar seguindo a dica, né? Que eu dei no vídeo passado, né? E por que que pra você, jovem, pra todo mundo, né? Por que que a timidez faz com que você tenha muito menos Bitcoin. Então, veja esse vídeo, né? Que eu falo mais sobre isso daí. Que eu vou deixar até aqui no final desse vídeo. No recomendado no final desse vídeo. E isso tá intrinsecamente ligado no que eu tô falando agora. Agora, pra você poder trabalhar em empresas ou empreendimentos que envolvem Bitcoin, né? Até mesmo começar o seu próprio empreendimento, você vai precisar aniquilar a timidez. Ou destruir aí boa parte dela, né? Então, você como jovem, né? Vai precisar adquirir algumas habilidades básicas, né? De comunicação e também de autodesenvolvimento básico, né? E assim, né? Estando no meio dessas pessoas e buscando sempre, né? Com muito vigor, você vai conseguir ali achar uma vaga em alguma coisa, cara. Nem que seja pra trabalhar de graça. E aí, essa é a segunda dica, cara. Trabalho de graça, se envolvendo com projetos voltados a Bitcoin. Por quê, né? O principal desenvolvedor, né? O desenvolvedor-chefe da Spike to Spike, né? Atualmente, por exemplo. O cara trabalhou de graça inicialmente, cara. E agora, o cara vai ser cada vez mais recompensado mês após mês, né? Conforme a Spike Spike vai crescendo, ele cada vez mais vai ser mais recompensado. Então, o cara simplesmente acreditou na ideia e foi a fundo, né? Mas aí que tá, né? Como identificar é uma ideia que faz sentido, né? Uma ideia que faz sentido pra uma coisa que é completamente viagem da cabeça de uns guris, né? Aí que tá. Você tem que estar participando dos meetups. Você tem que estar inteirado no ecossistema. Aí sim, isso muda tudo. Você vai conseguir perceber, né? Estudando Bitcoin e estando em contato diretamente com essas pessoas, você vai perceber sobre o que é que é alucinação ou o que é que é realmente uma oportunidade. Claro, você pode acabar dedicando ali meses da sua vida, né? Pra iniciativa que não faz sentido. Mas aí você ganhou experiência. Você ganhou história ali. Que vai permitir que na próxima vez você já não cometa o mesmo erro, né? Aí você já não vai mais perder tanto tempo, né? E aí, naturalmente, você vai conseguir sim achar a sua vaga de alguma empresa Bitcoin ou alguma empresa correlacionada a Bitcoin. Aí vamos supor que, poxa, você começou já a ganhar o seu salário, ali ganhar um pouquinho, né? Vamos supor que é um pouquinho, salário mínimo mesmo, né? Aí outra coisa que vai ajudar você a chegar ao seu 0.1 Bitcoin, né? Que é até porque quando você começa a receber uma renda, não é automático que você vai chegar em 0.1 BTC, né? Não é assim também magia. Ah, e eu recomendo uma outra coisa também muito importante. E aí que eu chego agora na terceira dica, né? Pra mim, essa estratégia funcionou pra sempre. Até porque ela tem 100% de assertividade. Claro que é bem lento, né? Você vai fazer ali um trade a cada dois anos. Ah, e mais um trade a cada mais dois anos. Que é a estratégia, se não me engano, das três ondas, né? Que eu falei pra vocês, né? Claro que pra mim eu tenho uma interpretação um pouquinho diferente. Mas eu fiz um vídeo aqui. Como que eu utilizo ali os momentos perfeitos ali. Pra comprar ou vender Bitcoin. Ou seja, o que é que significa? Significa que mesmo com um salário pequeno. De 1.500, 2.000, 3.000 reais. Que você vai conseguir aí na juventude. Você vai acabar conseguindo acumular muito mais Bitcoin. Porque ao invés de comprar agora o Bitcoin a 120.000, 150.000, 200.000. Você vai comprar 60.000 dólares, 80.000 dólares. Que é quando for ali o próximo ciclo de baixo, por exemplo. Entendeu? E isso vai fazer muito mais diferença. Porque quando você for vender, você vai comprar também muito mais barato. Sem contar também, claro, aqui no canal eu falei como fazer arbitragem e tudo mais. Que aí isso me faz permitir ter um yield em Bitcoin, um yield em dólar e tudo mais. Mas isso é uma coisa muito mais complexa. Que você demoraria meses, anos de estudo pra poder descobrir. E a quarta dica é não faça faculdade nem fudendo. A não ser que você tenha muito dom pra alguma coisa. Sei lá, você quer muito ser um cirurgião especificamente. E aí você tem talento mesmo, você é brabo, gênio e tudo mais. Aí compensa realmente. Se você é o cara da energia e tudo mais. Você quer realmente ser um técnico ali de energia e tudo mais. Um cara muito brabo ali que vai suprir uma demanda muito boa, né? Um profissional excelente. Aí sim, aí é jogo. Aí você faz faculdade sim e faz sentido realmente. Aí você vai ganhar dinheiro de fato. E a quinta dica, cara, é o seguinte. Eu nunca recomendo, tipo assim, aprenda inglês, cara. Por quê? É, cara, é óbvio isso aí. Você não, não é que eu tenho que passar nenhuma recomendação pra você estudar inglês, não. É uma obrigação sua, cara. Você tem que saber inglês. Eu, por exemplo, o pessoal pergunta se eu falo russo, né? Eu tô aprendendo russo atualmente. Eu falo inglês, espanhol, norueguês, português. É, são as quatro línguas mesmo. Mas, é o seguinte. Você tem que saber pelo menos inglês, cara. Senão você vai passar vergonha, cara. Essa é a verdade. E passar vergonha é normal, obviamente. Mas, você tem que aprender inglês imediatamente. Se você é jovem e não sabe inglês, cara. Tu vai se lascar, cara. Aprende essa porra aí imediatamente. Como é que você faz pra aprender inglês? Cara, se expondo a situações ridículas, realmente. É tentando falar com as pessoas, errando mesmo. As pessoas vão rir. E foda-se. Entendeu? Deixa rir mesmo. Aí já ri também com elas. Aí vai aprendendo inglês, cara. E é assim que vai acontecendo as coisas. Aí vai assistindo a série ali. Primeiro com legenda em português. Depois troca pra inglês. Aí assiste tudo em inglês, né. E aí você vai melhorando, cara. Com o tempo. A melhor forma de você aprender o inglês, inclusive. É você se imergindo completamente. E aí que vai a sexta dica, né. Qual a melhor forma de aprender o inglês? Seria como é você tendo uma experiência internacional. O único investimento que eu digo que pode ser melhor do que você ter Bitcoin é você investir no quê? Em você ter algum trabalho aí, part-time ou full-time, em algum país que tenha uma renda per capita elevada. Como, por exemplo, aí Irlanda, Austrália, Estados Unidos. Se você investir em fazer um curso ali preparatório de poucos meses e conseguir uma vaga no exterior, né. Isso vai mudar drasticamente a sua vida. Agora, o que eu não recomendo você estar fazendo é você ficar preso num círculo de brasileiros. Porque aí você vai te lascar bastante. Você vai ficar com o inglês muito bosta, entendeu? Então, é isso, cara. Você tem que não focar em faculdade. Focar realmente no que você vai ganhar dinheiro naquele momento. Sair do Brasil, ganhar o inglês ali. Ter ali um desenvolvimento pessoal bom, né. Você vai conseguir falar inglês. Conseguir descobrir como é que consegue vagas de trabalho específico. Suprir certas demandas. E aí, né, aí vai a última dica aqui. É que, cara, faltam muitas empresas voltadas a Bitcoin ainda, cara. Eu sei disso, né. Porque eu sou um dos criadores da Spike to Spike. E aí, naturalmente, eu percebi, cara. Faltam muitas soluções ainda, cara. Faltam muitas soluções. E precisam de mais pessoas empreendendo, cara. Mais pessoas se arriscando. Mais pessoas colocando aí a cara na reta, né. Então, pra você que é jovem, cara. Cara, depressão, tristeza. Vai tomar no cu, cara. Cara, você tem o ativo mais valioso do planeta, cara. Que é o tempo. E você tem que se arriscar. Mas também não é pra ficar de bobeira, não, cara. Eu sei que é comum, né. Você ficar perdido nessa idade. Não saber o que fazer, né. Da vida. Mas a verdade é que é o seguinte, cara. É, você também tem tempo limitado pra acumular Bitcoin, cara. O Bitcoin já deu uma subida boa aí, né. Claro que o Bitcoin vai pra um milhão. Dez milhões de dólares. Cem milhões de dólares. Cem milhões de dólares. Um trilhão de dólares. Sim, vai. Mas quanto antes você conseguir acumular, melhor, né. E se você quer ajuda aí pra achar a sua vaga internacional. Eu tenho um parceiro que faz isso. Então, eu mando a mensagem aqui no Telegram. Que eu posso tá passando a consultoria dele pra vocês, beleza. Então, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. E veja esse vídeo aqui sobre a timidez, né. Eu falo sobre a timidez e por que que isso pode te atrapalhar. Principalmente pra chegar ali no seu primeiro 0.1 BTC. E também pra você que é jovem também. Isso vai te ferrar completamente. Vai destruir a sua vida. Vai atrasar você ali se você olhar pra trás e pensar. Cara, que merda, né. É só no decido tímido. Pois é. Valeu, pessoal. E até mais.